Essa budogue defendeu sua casa de dois ursos e não se importou com a diferença de tamanho entre eles ao enfrentar ambos com toda a sua fúria. Mas quando parecia que os ursos a devorariam, ela teve uma extraordinária demonstração de coragem. Julis, uma budogue francesa pequena e esquentada, levou a sério seus deveres como cão de guarda. Já passava das três da tarde quando dois filhotes de urso pardo entraram em uma casa localizada em Monrovia, na Califórnia. Os animais perambulavam tranquilamente pelo jardim da casa. Nenhum dos dois ursos tinha notado a presença de Julis, que se colocou em alerta depois de perceber que estavam invadindo o seu lugar. No entanto, depois de alguns segundos, o bravo budogue francês marcaria seu território como ninguém poderia ter imaginado. Não é a primeira vez que esses animais são vistos vagando por alguns bairros da Califórnia. E quando isso acontece, os moradores deixaram a situação nas mãos de especialistas. No entanto, neste caso, a pequena bulldog de apenas nove quilos preferiu defender sua casa por si mesma, fazendo tudo o que estava ao alcance de suas patas. Depois de perceber que algo estranho estava acontecendo, os ursos deram meia volta e depois de alguns segundos, Julis correu em direção a eles para afugentá-los do lugar. Os filhotes de urso estavam apavorados. O medo era tanto que um deles pulou a cerca para sair dali. E depois de um confronto curto mais intenso, os animais fugiram do local. Depois de analisar as imagens da câmera de segurança, o dono do animal não podia acreditar. Eu não podia acreditar que ela se tornou em um wolverinho. O motivo por que esses animais não se defendiam é porque, ao encontrar-se em uma idade tão inicial, como são animais cachorros, não vão tende a defender-se de alguma possível ameaça, mas, basicamente, vão tende a arrancar. Então, é por isso que esses animais, de maneira tímida, arrancam, porque chegaram a esse lugar, provavelmente, buscando alimento, pensar em que, muitas vezes, também, com a destruição de hábitat, se acabam as fontes de alimentos desses animais e chegam aos lugares poblados para alimentar-se. Quem teria imaginado que dois grandes ursos escapariam horrorizados de uma cachorrinha de apenas 30 centímetros de altura? Além de proteger sua casa e sua família, Julis conseguiu provar ao mundo que tamanho não importa quando você está em perigo. O que conta é a coragem e a valentia que se escondem por trás desse pequeno corpo. O que conta é a coragem e a valentia que se escondem por trás desse pequeno corpo. E aí Obrigado.